...de dizer a vocês, primeiramente a Deus e a todos vocês, obrigado, obrigado, Aldo Rodrigo. Mas fica difícil de misturar essa sensação de felicidade pensando na sua família que teve pêcadas agora há pouco tempo. Eu não consigo ser falso, sou diferente do lado adversário. Mas também não podia deixar de vir aqui e dizer a todos vocês, obrigado, obrigado. Porque Deus sabe o tamanho da minha preocupação em poder corresponder a uma situação dessa. Jamais visto em Aldo Rodrigo uma votação dessa. Não estou aqui de salto alto dizendo que sou o melhor não. Estou olhando para Deus e dizendo, papai, o senhor está do lado dele e seu filho está aqui com responsabilidade. Tamanho do mundo que é representar a Aldo Rodrigues. Quero publicamente agradecer ao nosso líder político Abelardo. Seria injusto dizer que conseguimos as coisas só. Não existe chegar a 4 mil votos de maioria sozinho. Tem que ter vocês, meu povo. Como prometi na minha campanha, eu acredito aqui que nenhuma casa, nenhuma casa, recebeu mentira de nicos para ganhar a eleição. Recebeu proposta sim de brigar por Aldo Rodrigues. E diferente do que se falavam contra a minha pessoa, eu aguentei minha campanha e fiquei defendendo a verdade. Porque eu sou o grande problema da maioria das famílias de Aldo Rodrigues. Que é o desemprego. Sou conhecedor. Sou conhecedor dessa situação. Mas eu não podia ser mentiroso e irresponsável dizer que eu vou resolver o problema de todo mundo. Que isso não é coisa para quem quer falar a verdade. Para quem defende a verdade. Eu prometo sim ser testado durante um ano. E se eu não melhorar cada vez mais Aldo Rodrigues, que dele, Nixon. Ele, riquinho, besta, fica o desafio na rua. O senhor não me ameaça com essa história de processo. O senhor está processando todo mundo. Porque não se colui aos seus caprichos, menino, besta. Menino, besta. Deigo sem medo. E que abra processo contra mim. Que eu vou continuar chamando você de besta mimado. Besta. Não tenham medo porque meu compromisso é com o alto do Rodrigues. Não é com o menino besta, não. Meu compromisso é com o alto do Rodrigues. Lamento. Queria fazer a maior festa com vocês. Agora fica a palavra de quem não mente. Vai ter festa na hora oportuna. Vamos comemorar. Vamos comemorar. Vamos comemorar sim. Porque a vida. A vida a gente tem que perder. Mas ela tem que continuar. Porque não cabe a nós. A se entregar. A coisa. Negativa da vida. E desistir dela. Temos aqui sim. Que insistir na vida. Peço. Peço a família dessas pessoas. Que por essa situação difícil veio acontecer. E que Deus o levou. Que tenham paciência. E que Deus o conforto. Porque eu perdi meu pai. Mas estou aqui feliz porque o alto do Rodrigues olhou para mim. E se eu desistisse da vida? E se eu desistisse da vida? Não desistir não, Neo. Estou só começando a brigar por alto do Rodrigues. Falo sem medo, alto do Rodrigues. Posso não ser um herói. Como eu sempre disse. Mas é uma grande esperança. E se nós perdermos a esperança de vida? Já era. Vamos sim. Se unir. E cada um. Me ajudar. Na intenção de que alto do Rodrigues está acima dos nossos caprichos. Alto do Rodrigues está acima das nossas vontades. Porque eu não tenho como. Atender a todos os anseios. Seria irresponsável falar que tenho. Temos um ano de gestão. Mas eu acredito que esse ano vai valer muito. Porque eu acredito que eu só vou dizer. E vou para a rua. Assumir a verdade com vocês. Quando eu disser não. Eu peço a vocês que compreendam. Que muitas vezes. Um não é mais importante do que uma expectativa falsa. Porque a expectativa falsa é quem mata a gente. Porque é a chamada covardia. E o covarde. Que quatro horas deixou essa cidade. O povo não quer mais ele. Ele por ele não vir para a rua. Disputar voto. Quer ganhar na justiça. Na justiça agora para o bandido. Igual a você, cavaripeia. Eu ganhei nas urnas. Ganhei com o povo. Que o povo está junto. De Alto do Rodrigues. O povo está junto. Do desenvolvimento de Alto do Rodrigues. É um bandido. Que foi algemado. Dessa cidade. E hoje. Vai recusar o que der. Bandido é você, vagabundo. Só mais tem cara voçando o que você quiser. Você e sua raça. Não tenho medo de botar justiça em mim, não. Porque eu ando direito. Eu sou honrado. Todos meus credores me confiam em mim. Porque eu cumpro com o que eu falo. Tem conta sua de 2008 que eu ainda estou pagando. Me tirou sem vergonha. A prefeitura. Quem está pagando é a gestão de nixos. Porque o senhor deu calote. Foi feiaco com o povo. Quem está pagando é nixos com o prefeito agora. Fala a verdade para o povo. Não fique como ídolo. Não fique como ídolo. Cava de peia. É. Então, meu povo. Peço a vocês compreensão. Para vocês compreensão. Não vai mais haver festa. A minha vontade. A festa de cada um faz vocês. Eu não tenho clima para a festa no momento. Mas quero agradecer a todos. Deus, de coração, de coração, dizer muito obrigado pela confiança de vocês. Muito obrigado pela confiança. Que Deus abençoe a todos vocês. E que numa hora oportuna a gente vai festejar sim. Porque é importante que fazemos sim, sim, a vitória do 25. Muito obrigado a todos. Aplausos